Olá, boa noite, boa noite para você que está acompanhando a Lagoa TV, noite fria de quarta-feira. E a gente vem trazendo para você as informações que são destaques na área policial, tanto aqui em Lagoa Vermelha, quanto na região norte, nordeste e nos campos de cima da serra. Podemos adiantar que as últimas horas, ou seja, madrugada de quarta, quarta-feira durante o dia, foi dentro da mais absoluta ordem. A gente esteve fazendo um trabalho de monitoramento, de acompanhamento, principalmente em Twitter, redes sociais, grupos de compartilhamento, para saber os principais destaques dessas últimas horas, tranquilos, tanto em Lagoa Vermelha, quanto na nossa região. A gente pode destacar um acidente grave que acabou ocorrendo na ERS 135, próximo do quilômetro 73, entre Passo Fundo e Cochilha. Foi ontem à noite uma colisão frontal entre uma caminhonete S10, placas padrão Mercosul, emplacado no município de Getúlio Vargas, e um caminhão, uma carreta, na verdade uma carreta bitrem, emplacado no estado de Santa Catarina. Houve uma colisão frontal. Morreu na hora o condutor desta caminhonete. O óbito foi constatado através dos bombeiros que foram acionados, estiveram no local e acabaram então constatando o óbito. A identidade deste motorista não foi revelada. O condutor do caminhão acabou não sofrendo escoriações. Ele acabou permanecendo no local, prestou todas as orientações através do batalhão rodoviário, que acabou atendendo a ocorrência. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, porém já em óbito. A identidade desse homem, como eu disse, não foi revelada. Nos demais trechos das BRs, tanto estaduais quanto federais, patrulhadas e nenhuma prisão, nenhum bloqueio ou nenhum tipo de acidente mais grave. A gente segue por aqui. Podemos voltar a qualquer momento e atualizar você nas nossas redes sociais. Uma excelente noite. Eu volto amanhã às nove no rádio, às sete aqui na Lagoa TV. Até lá. Tchau.